Salve rapaziada, salve rapaziada, digo de volta com mais um vídeo pra vocês, antes de mais nada do vídeo de mais cedo, esqueci de deixar aqui os parabéns a todos os papais, as mamães que também fazem o papel de pai, né, muitos parabéns a todos vocês pelo dia de vocês, já dei um abraço no meu pai, já eu ainda não tive a oportunidade de ser pai, mas acredito que tá mais perto do que longe, então vamos esperar, né, não é esse meu ano, mas a todos vocês que são pais aí, meus parabéns, fechou pessoal? E dessa vez, vamos pra esse vídeo aqui que parece que tá virando rotina aqui no canal, inclusive eu tô pensando em criar uma série, né, a série vai ser a seguinte, a Men's Physique é a pronta mais uma vez, dessa vez rapaziada, sabem quem é esse aqui? Pois é, é o Daniel Amos, esse doidão aqui, o que venceu o André Ferguson lá no Texas Pro, no Texas Pro não, no Tampa Pro, e dessa vez no Texas Pro ele venceu esse cara aqui, ó, Daniel Amos, Andrei Dayu, Daniel Amos, Andrei Dayu, pois é, tem muita coisa pra gente comentar aqui, então já vem deixando aquele like, é importante demais, se inscreve ativando as notificações pra bater 30 mil aqui no YouTube, falta menos de 700, e agora, vamos lá conferir isso aqui, bora! Que nós temos uma parceria com a Growth, que a Growth oferece os melhores suplementos com o melhor preço do Brasil, e se vocês estão ligados, né rapaziada? Mas hoje a dica que eu vou dar pra vocês, cara, é aproveitem os acessórios de treino disponível no site da Growth, se liga, aqui você tem cinturão de vários modelos e várias cores, vocês têm também munhequeira, faixa de joelho, fit strap e muito mais, Então, cara, aqui não tem só suplemento não, aproveita, tem um link aqui na descrição, dá uma passada, confira os preços, e claro, se for fazer sua compra, ajuda a nós utilizando o cupom IK, confere lá, tamo junto! Só lembrando vocês, arroba culturismo DC, meu perfil no Instagram, dá uma passada lá, fechou o pessoal, e é isso rapaziada, cara, sei lá, tá virando rotina aí, falar sobre esses resultados da Mens Fizik Primeiro, esclarecer a todos vocês, pessoal, eu não sei o que pede a Mens Fizik, eu só sei que ela preza por um V-shape, né, um V-shape, e aí de resto, cara, eu realmente não sei, porque eu já vi tanto resultado diferente, que eu realmente não consigo chegar a uma conclusão do que é a Mens Fizik, tá? Se você tem uma resposta pra o que a Mens Fizik pede de verdade, se é que se existe, já deixa no comentário aí, me ajuda, velho, de verdade! Então vamos lá, ontem nós tivemos aí o Texas Pro, show que teve todas as categorias, se não me engano, e mais cedo eu postei um vídeo sobre o Andrew Jackett, amassando geral lá, e cara, dessa vez a gente tinha nesse show alguns ótimos nomes, como era o caso do André Dayu, o próprio Daniel Amos, que venceu aí o André Ferguson semana passada, e também esse doidão aqui, o Charjo Grant, o Charjo Grant que é o cara especialista em rasgar a bolsa, galera, olha o Charjo Grant, olha a propaganda do Charjo Grant, ele pega uma bolsa de uma marca, outra bolsa de outra marca, e vai lá e rasga a da outra marca pra dizer que a patrocinadora dele tem a bolsa melhor, o Charjo Grant é uma figura, e o Charjo Grant, velho, tem um físico muito bom, o problema é que o Charjo Grant, ele não costuma levar o ápice do condicionamento pro palco, e aí, porra, só a linha dele e o volume acaba não fazendo ele vencer, né, cara? Mas é um físico que eu gosto demais. E, caras, quem venceu foi o Daniel Amos, cadê ele? Olha ele aqui, olha ele, velho, olha ele, dessa vez venceu o André, o André Day U, que já esteve no top 6 do Mr. Olympia, cara, e foi surpreendente, e sabe por quê? Porque todo mundo esperava o melhor show do André Day U da vida, e, velho, o André Day U tava bem, cara, olha essas fotos aqui, ó, o físico bonito, o físico volumoso, né, uma linha boa, né, agradável, muita fibra no peito, é certo que o abdômen dele aqui não tá tão marcado, não tem a parede abdominal tão bonita, mas ele tem um adorçal impressionante, cara, olha isso, ó, trapézio marcado, muito espessura, uma boa largura, detalhes aqui, ó, na região dos músculos escapulares, enfim, o André Day U, ele tem um físico muito bom, cara, eu, sinceramente, vejo pequenos detalhes ali no físico do André Day U, e, sinceramente, entre todos que eu vi no line-up do Texas Pro, eu imaginei que ele fosse seu campeão, apesar do Daniel Amos ter vencido o André Faxon na semana passada, eu não imaginava, mas nem imaginava de forma nenhuma que o André Day U fosse perder pra esse cara, e aí a gente vai dar uma olhada aqui primeiro no físico deles dois, né, esse aqui é o Daniel Amos, tá, pessoal, o físico, ó, é aquilo que eu comentei semana passada, cara, é um físico bom, um físico bem legal, mas ainda, na minha opinião, não é um físico que você olha assim e você faz, nossa, caramba, esse físico é loucura e tal, porém, tem um detalhe aqui pra falar pra vocês, tem coisas, pessoal, que a gente só vê assistindo o show pessoalmente, tá, então é por isso que eu sempre fico com o pé atrás quando vou comentar, mas, novamente, cara, a minha opinião sobre o físico do Daniel Amos aqui é a mesma, é, ele tem aí um oblico bem marcado, a parede abdominal boa, não me parece ter um baita volume de peitoral, nem de braço, nem de ombro, nem nada, ele, pra mim, é um mês físico conservador, cara, pra mim ele é um mês físico conservador, aquele mês físico que não é extremamente impressionante, não é da classe aí do super mês físico, e é isso pro físico dele, já o Andrei Dayu, o Andrei Dayu eu acho que já é um cara aí, né, mais pra classe dos superman físicos, né, já tem um braço e um ombro ali um pouco maior, pelo menos é o que me parece, né, tem um peito ali que não é o maior peitoral do mundo, mas é um peito ok, e de costas, sim, de costas eu acho que o Andrei Dayu já tem aqui uma certa vantagem com relação aqui a o Daniel Amos, apesar que parece, né, que o Daniel é um pouco mais largo do que o Andrei Dayu, olha aqui, mas assim, tem diferença de altura também, né, e pra matar todas essas dúvidas, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos olhar os confrontos, tá aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, mais um zoom aqui pra vocês, mais um zoom, tá bom, aqui tá bom, tá, vamos esquecer esse mano aqui que meu webcam tá na frente dele, vamos focar nesses dois caras aqui, tá, o Charles Grant também é um cara que tá decepcionando, então vamos focar nesses dois aqui. Pose de frente, o que é que a gente vê? Aqui eu vejo dois caras lateralizados, o Daniel Amos aqui com bastante lateralização pra valorizar o oblíquo, parede abdominal bonita, o Andrei Dayu me parece estar um pouco menos condicionado aí na parte da frente com relação aqui ao Daniel Amos, mas cara, eu se eu fosse votar na pose de frente, eu ainda preferia aqui a pose do Andrei Dayu, tá, pessoal, é um físico que me agrada um pouco mais. E novamente, eu não sei o que a Men's Physique quer, cara, aqui eu vou opinar, pelo que eu vejo aqui, eu acho que o Andrei tem um pouco mais de volume de braço, o peito ali tá even, né, apesar do oblíquo e a parede abdominal do Daniel Amos tá parecendo um pouco mais condicionado, mesmo assim o aspecto do físico do Andrei me agrada mais, por isso que eu preferiria ele aí nessa pose de frente, tá. Quando a gente chega de costas aqui, cara, aí é que o bicho pega, né, cara, aqui eu, sinceramente, apesar da condição do Charjo Grant não ser a melhor, eu acho que entre todos aqui, quem teria mais potencial na pose de costas seria o Charjo Grant, né, porque a dorsal dele sai de uma altura boa, a cintura fica fina, tem bastante marcação aqui, mas a gente sabe que o Charjo Grant não vem trazendo grandes, grandes performances em condicionamento. Aqui a gente vê o Daniel Amos com a dorsal boa, né, bem separada, não tem um volume absurdo, não tem uma quantidade de detalhe absurda, mas me parece ser um pouco mais largo aqui do que o Andrei Dayu. Quando a gente chega no Andrei Dayu, a gente tem aqui uma dorsal, né, com arredondamento aqui, que não parece tanto um V, né, cara, ela é mais, sei lá, é mais, parece meio redondo aqui a dorsal dele, não traz o V-Taper tão bom, tem espessura, tem alguns detalhes aqui, cara, e tudo bem se o Daniel Amos vencesse essa pose de costas aqui, mas eu acho que existiria justificativa pro Andrei vencer também, né, o Andrei me parece ter um pouco mais de músculo ali, um pouco mais de espessura de músculo, essa região do trapézio dele aqui me parece estar um pouco mais condicionada do que o Daniel de costas, e cara, não tem muito o que comentar, cara, eu acho que existe justificativa pro Daniel vencer de frente, mas eu acho que de costas aqui vocês vão concordar comigo que o Andrei parece estar um pouco mais seco, parece ter um pouco mais de espessura, talvez ali um pouco menos de largura, mas eu não acho que seja tão gritante, e é isso, velho, o que é que eu sei é que no final o Daniel Amos venceu, né, isso mostra aí que o Daniel pode chegar forte aí pro top 6 do Olympia esse ano, e pode bater outros grandes nomes que lá já estão e que já foram vencidos pelo Andrei Dayu. Enfim, cara, é até difícil fazer esse vídeo, eu faço esses vídeos aqui porque eu acho legal a minha física, é uma categoria que eu gosto e uma categoria que eu insisto em tentar entender, mas eu confesso pra vocês que é bem difícil, cara, é bem difícil trazer algo mais técnico pra vocês aqui. Quando a gente olha aqui, V-Taper, né, V-Taper, vamos olhar V-Taper, eu acho o V aqui do Andrei melhor, até porque o Daniel ele posa muito lateralizado, volume, eu acho que tem um pouco mais volume aqui pro Andrei do que pro Daniel, e aí, simetria, eu acho que os dois estão ok, proporção aqui, eu curto as proporções dos dois, condicionamento, tudo bem, a condição, talvez o Daniel aqui vença, né, de costas aqui, o V-Taper do Daniel aqui é melhor, a condição eu acho que me parece, cara, mais denso aqui, mais condicionado aqui o Andrei, aqui, eu acho que o Daniel faltou um pouco de brilho aqui nas costas dele, talvez, volume, eu acho que o Andrei ainda tem um pouco mais, é simétrico também, é isso, cara, não tem muito o que comentar não, na verdade, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui, cara, é mais um resultado diferente da Mense Fisica, que a gente briga aí pra tentar entender, mas que é bem difícil, e eu resolvi compartilhar com vocês aí pra saber a opinião de vocês, beleza, pessoal? Qual que é o físico que vocês preferem, do Daniel Amos ou do Andrei Dayu, cara? E será que esse maluco aqui vai surpreender no Top 6 do Olimpo esse ano? Pô, comenta aí, pessoal, esse é mais um dos vídeos da categoria Mense Fisica, é pronta mais uma, um grande abraço e até o próximo vídeo, tamo junto, é só o começo.